Fala, faraós, tudo firmeza com vocês? Kagan falando aqui, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Caralho, quanto tempo que eu não trago o Yu-Gi-Oh! pra vocês, hein? Seguinte, eu estava completamente enjoado do jogo, eu não conseguia olhar pra cara do Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! pro ataque no meu PC eu quase tirei pra não olhar pra cara dele. Mas a Konami finalmente soltou a lista, cara, que lista, viu gente? Eu só tenho a dizer palmas, essa lista é muito boa em muitos sentidos, cara. Porque é o tipo de lista que precisa no jogo pra mudar ele, tá? Gente, sério, espiral, magista, espiral, magista. Tem o Trixa, né? Espiral, magista, Trixa, espiral, magista, Trixa. Gente, eu não estava aguentando mais. Eu parei com o Yu-Gi-Oh! durante um tempo, né? Vocês perceberam que eu comecei a postar mais um Injustice, agora eu estou jogando Dragon Ball. Mas eu ainda não desisti do Yu-Gi-Oh! Eu gosto bastante do jogo até. E me animei bastante pra voltar a fazer vídeo pra vocês, né? Porque a lista saiu. Então vamos comentando aqui, a gente vai comentando de cada carta o importante. Eu vou falar o que mudou e eu vou dar minhas opiniões em cartas que vale a pena ser comentada. Gofu, banido, finalmente. A mecânica Link, cara, ela veio com uma regra. Que eu acho que devia ser mudada, mas a Konami não vai mudar. Que é que Token não podia ser usado pra fazer Link. Se isso acontecesse, não ia ter problema de Skepte Gold, Gofu, Grinding Gole, porra nenhuma. Mas a Konami não vai fazer isso. Então o que ela vai ter que fazer? Banir as cartas que faz Token facilmente. O Gofu, além de te dar Link, né? Você invocava ele pela Special Summa, ele não gastava só a Normal Summa. Então Special, ele te dava os Token lá pra você fazer Link. Que ele era Tanner ainda. Então, que porra é essa? É uma carta extremamente quebrada no jogo atual. E fico muito feliz que ele foi banido, né? Afinal de contas, todo o deck tava usando um desse filho da puta. Então, ai, tchau Gofu. Vai embora. Tchau. Dandilion banido? Concordo. É igual eu tô falando, gente. Dandilion é outra carta. Ele vai pro cemitério e invoca dois Links. Desculpa, dois Links não. Dois Token. E Token é Link, né? Então, principalmente com Link Karibou aí. Então, eu concordo. A Konami, eu percebi que a Konami, ela foi bem, digamos, precavida. No sentido que, tipo, ela não quer deixar o que aconteceu no OCG acontecer aqui no TCG. Essa lista, eu pensei nisso porque ela pegou várias cartas problemáticas. Por exemplo, o Dandilion é uma carta que pode vir a ser problemática, né? Tem vários combos ridículos com ele. Então, eu acho, acredito que vale a pena, gente. Sério. Quanto menos VTK e OTK tiver no jogo, melhor. O legal do Yu-Gi-Oh! É você jogar, né? Ficar assistindo o cara jogando. Aí o cara faz um combo e ele ganha, entendeu? É ridículo isso, gente. O formato do OCG. Ai, meu Deus. Sem paciência. Não aguento, não. Apesar de eu não jogar o jogo, eu tava atento, gente. Eu sei os efeitos das novas cartas. Não se preocupe nisso. Eu estou atento. Eu tenho propriedade do que eu tô falando. Eu não tava jogando. Mas eu tava acompanhando o Yu-Gi-Oh! Os SES, etc. Beleza? Bom, eu acredito que essa aqui é uma mudança bem interessante, cara. Principalmente porque o Magícia é um deck que eu falei pra vocês que ia ser Tire Zero. Se ele continuasse do jeito que ele tava. Quando chegou o Electromite, que chegou essa semana, chegou essa semana passada? Não sei. Acho que dia 5, né? Não, dia 5 vale a lista. Então, o Electromite chega na sexta, filho? Acho que chegou hoje. Não sei, gente. O Electromite já chegou. Ele vai chegar. Enfim, é uma carta extremamente quebrada o Electromite, né? Mas o Magícia é extremamente absurdo. E eu acho que... Bani o Iris, cara. Não pensava nisso. Eu podia... Eu... Na minha cabeça, a economia, eu ia banir o Tune Magícia, ou limitar, né? Que é o Tanner do Magícia, que você invoca da mão e invoca o Magícia no deck. Ou ela ia mexer no Wins Don't Eye e a Magícia, né? Nunca pensei que ela ia mexer no Iris. E o Hit dói, gente. Dói porque você não vai ter mais acesso à Trap via Enguine do Magícia. Lembrando que a Duelist Advent, que é uma spell que você usa pra buscar... Você poder usar ela pra buscar o Iris, a Pêndulo Cal, enfim... Essas cartas, ela busca a Trap do Magícia. Então eu acredito que os jogadores vão usar uma dela, uma da Trap, porque a Trap é muito boa. Se você abrir com ela, você tá bem? Se você precisar buscar ela via Advent, tudo bem também, beleza? Então, ainda é possível sim jogar com a Trap do Magícia. Mas esse Hit dói pra caralho, velho. O Iris é puta que pariu. Mas eu concordo. Eu acho que o Magícia precisava mexer, gente. Chega de Magícia inspirar o formato. Nossa, não aguento mais. Então, concordo muito, gente. Valeu muito a pena. Eu acho que a Konami pegou até um pouco leve com o Magícia. Vocês estão vendo aqui que ela pegou o Iris e o Joker, né? Mas o Winsdownire e o Tune Magícia, o Raimonis Magician, que é o que invoca o Magício do deck. E ele é Tânia e ele possibilita fazer o Electromite facilmente. Ele possibilita fazer Exceed, Insincro, Link. Ele é uma carta louca. A Konami não mexeu. Então, tudo bem. O Astrograph também. Senti falta dele aqui, mas tudo bem, gente. Eu acho que tocar no Iris foi uma decisão interessante. E banir o Joker... Cara, o Joker é uma carta... Véi, o Joker é uma carta muito problemática. Seguinte. Cara, ele é uma carta que busca três archetypes. Ele busca Old Isles, ele busca Performapal e ele busca Magícia, né? Ele tem 1.800 pontos de ataque, ele é um pêndulo, ele é level 4. E dá normal você buscar uma carta. Então, o Joker é uma carta muito forte, na minha opinião. E eu acredito que o banimento dele foi um tanto um pouco radical. Eu achava que ele ia ser limitado, né? Mas não, a Konami baniu e puf, baniu. Isso significa que o Magician não tem uma normal Summon bom mais, né? A gente tinha um Joker pra fazer o normal. Aí dá normal o Joker, busca o que você quer, pendula, Electromite, faz os combos loucos. Não temos isso mais. Então, o Magician perdeu uma normal Summon boa. E agora, gente, não vale a pena. Você não tem mais os combos em que você estourava o Magician com o Performapal Wizard. Porque você não tem a quem buscar. Eu duvido que o pessoal vai continuar usando o Performapal Wizard numa Magician. Acabou. Morreu ali. Não vai usar o Performapal Wizard numa Magician com o Joker banido. Eu não vejo que Performapal buscar. Então, o Magician vai mudar drasticamente, cara. Quero ver. Tem o Zephra também, cara. O Zephra é um deck que eu acho que vai ser bom, hein? Tô apostando no Zephra. Vou trazer o vídeo dele pra vocês depois. Ok, Joker. Essa daqui. Maxi banido. Gente, eu havia falado pra vocês, quando eu falo do Maxi, que o Maxi é uma carta pra mim. Ou ele tá a 0 ou ele tá a 3. Se ele tá a 2 ou ele tá a 1, ele se torna uma carta... Ele se torna muito problemático no jogo. O problema do Maxi é a 1 é que quem abria com esse desgraçado ganhava. E esse tipo de carta, gente, tem que correr dela, entendeu? Então, Maxi banido é um pouco... Eu acredito, na minha concepção, o Maxi banido é melhor do que ele tá a 3. Porque o jogo tá muito rápido. Mas, agora, o seu oponente vai poder jogar solto, né? Não tem o Maxi, era uma carta que punia a Special Summon insana. Não tem. Então, a gente ainda tem Ghost Ash, Ash Blossom... Não, Ghost Ash, Ash Blossom, mesma coisa. Ghost Ash, Ghost Ogre, Effect Veiler. Saiu uma nova Hand Strap também lá no ACG, que eu nem lembro o efeito dela. Acho que ela é uma Hand Strap ruim. Não lembro, enfim. Bom, eu acredito que o banimento do Maxi vale a pena. Eu acho que é uma carta que precisa, sabe? É uma carta que depende muito do que tá acontecendo no jogo. Do jeito que ele tá agora, o Maxi a 1 deixa o jogo extremamente ridículo. Então, deixa banido, gente. Aí, ninguém usa. Ninguém abusa de Maxi. Tá? A vida é melhor assim, entendeu? Ou joga a 3 ou ninguém abusa. Então, a Konami decidiu pra ninguém abusar. Por mim, tranquilo, aprovo. Eu aprovarei ele a 3 ou ele a 0. Então, o Maxi é Maxi, né, gente? É o que eu sempre falo. Eu acredito que foi só isso. New? Alguma carta relevante? Alguma carta banida? No, 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 no. Ok. Bom, foi só isso, então. Algumas cartas aqui eu senti falta. Por exemplo, eu acho que seria interessante... Gente, não dá. Não dá pra alimentar o Hero Stratos. Por mais que o pessoal chora, cara... Se você colocar qualquer FTK maluco na internet... Ou ATK, sei lá, foda-se... É... O Stratos é a carta. Entendeu? O cara já ativa a porra, já traz o Stratos. Cara... Não, não. Eu gosto muito do Stratos, mas deixa ele na lista mesmo. Essa carta... Essa carta é o tipo de carta que é... Ai... Só o FTK maluco tem o Stratos. Então, deixa ele na lista mesmo. Tudo bem, gente. Pode me xingar nos comentários por eu não querer o Stratos de volta, tá? Eu senti falta do Insecton Knight, cara. Eles não liberaram ele. Merda. Bom... Eu senti falta do Insecton Knight. Eu acredito que ele devia ter sido limitado. Porque ela é uma carta que vai melhorar muito o Go in Second, né? Vai punir o seu oponente caso ele faça as coisas absurdas. Mas não aconteceu. Além do Insecton Knight, gente... Deixa eu ver aqui... Eu acredito que... Pode avaliar isso também. Essa carta é extremamente lenta. Deixa eu ver aqui... É, eu acho que é só... Enfim, eu senti falta do Insecton Knight. Acho que dessas aqui, a única coisa que eu colocaria aqui é o Insecton Knight A1. O resto, deixa aí. Arpia, Fast Deerce e Heavar Storm, que são cartas que estão jogando no OCG... É... Sei, gente, sei não, sabe? É, não sei. Prefiro não banir. Deixa banir daí. É, ninguém tá sentindo falta, não. Vamos pras cartas que foram limitadas, então. Tower saiu da banista, foi limitado. Foda-se. Isso aqui não vai... Gente, isso aqui não muda em nada. Bom, seguinte. Existe Kaiju, né? Kaiju mata Tower, assim. É muito difícil porque ele pode conseguir invocar um Tower tendo apenas um Scout. Conseguindo fazer os combos dele e tomar um... 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 Kaiju, que é uma carta que o pessoal usa no side. Então, assim, irrelevante. Eu acredito que se a Konami colocasse o Scout A3 e deixasse o Tower banido, era muito melhor pro Clipoff. Mas... Fazer o que, né? Tower tá aí e não acho que vai fazer grande coisa, não. Gente, é uma carta extremamente foda, mas não vai fazer grande coisa, não. É... Que é mais que... Ah, tá. Grindengaller. Gente, é o que eu falei. Carta que abusa de token. Grindengaller tem cada coisa esquisita com ele, que você fica tipo, caralho. Que carta... Que carta bizarra. Então, tchau Grindengaller. Foi limitado aqui. Nem vai jogar aqui no TCG. Amém. E... Obrigado, Konami. Obrigado. Da Magi Jogla foi limitado. É... Tudo bem. Deve vir a 3 a qualquer momento aí. Porque... Gente, eu não tenho aquele embusão. Se é a Plush Fire da merda, se eles decidirem liberar... Aí sim, mas não vai acontecer, né? Então, o Jogla pode voltar. Ele nega Avery Eyes. É uma carta legal. É... Você pode usar ele naqueles decks loucos de Brilhante Fusion, né? Porque ele é Light. Aí você manda ele. Aí você bane ele. Busca o... O Claw, sei lá. Enfim. Não vejo... Relevância no Jogla. É... Ih... Não... É... Eu tava lendo aqui e ia falar assim... Que? Como assim? Ah... O Ticanahawk... Eu achei que a economia ia liberar a 3. Pelo menos a 2. Dar uma ajuda aí pro Rital Beast. Não. Então, tudo bem. É... Fire on the Dragon. É... Interessante. Não esperava. É uma carta que precisa. Que com os combos loucos. Que você vê aí. Involve... 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 60 desse bicho. Mas... É uma carta que eu não esperava, cara. Ainda mais porque é uma carta... É... Que promove o desenho. É... É interessante, gente. Gostei. É uma carta... É... O Fire on the Dragon é uma carta boa. E... Igual falei que sei. Os combos extremamente absurdos. Involve 50 dessa carta. Então... Beleza. Limitado, gente. Ainda dá pra usar, tá? Os decks assim... Relevantes. Que a meta e tal. Usa 1. Então ainda dá pra usar, beleza? Tá aí. Não foi banido, não. É... Eles não voltaram nada do BA, né? Cara, Graf limitado... É... Gente, o C. Se o C voltar a 3... Nossa, mano. Eu choro. Porque o melhor BA é o C. Não é o Graf, não. Então, o C voltar... Meu sonho, né? Quem sabe na próxima. A gente ainda não enxergou o link do BA mesmo. É... Beatriz não vai sair do limitado nunca. Essa carta é extremamente quebrada. Monstro que renasce, cara. Que zã... Quantos anos que essa carta tá banida, véi? Limitar ela aqui no TCG. Gente, eu... Tudo bem. Eu acho que não vai fazer grã... Meu Deus. Vai dar muito problema no jogo, não. É uma carta que rouba... Ela dá uma especial suma de graça, né? Não tem custo. Tanto do cemitério do seu oponente quanto do seu. Mas... Você dá especial suma 24 horas por dia. Então... Eu não sei, gente. Eu acredito que... É uma carta muito boa. Eu não vou negar. Monstro e Reborn é muito bom. Assim, é uma carta que você puxa. Dependente do como que tá o jogo, você ganha. Então... É... É o tipo de carta que é igual o Snatch Steel, tá ligado? Quando o Kona me liberou aqui pra gente, deu merda. Aí vai liberar Reborn aqui. Vamos ver como é que vai ser. Mas... É, gente. Eu tô curioso. Tô curioso. Tô curioso. Achei interessante. Eu acho que a palavra que define essa lista é interessante. Bem peculiar. Resort foi limitado, finalmente. Né? Eu acho que esse aqui é o último hit que eles vão dar no Espiral. Caso o deck morra, né? Tipo, morreu o Espiral e aí eles não mexem nele mais. Se ele continuar dominando aí, eles vão mexer de novo. Mas eu acredito que foi um puta hit, cara. O Resort é uma carta extremamente quebrada. Porque ele deixa a Mass of Plane insana. E ele não deixa você dar alvo nas cartas, né? Você fala que ele busca. É uma carta extremamente ridícula. Então... Só tem um agora. A Terraforming não foi limitada, gente. A Terraforming ser limitada aqui é difícil. A Konami lança Arquetype. E do Arquetype tá vindo um campo. E o campo costuma ser a melhor carta do deck. Então, a Terraforming a Konami usa e vai continuar aí. Não sei por quanto tempo, não. Então, vamos ver, né? Eu queria sim Terraforming limitada. É uma carta extremamente quebrada. Mas... Fazer o quê? Sobre o Resort, cara... Eu concordo, gente. A Espiral é muito chato. Não tá aguentando mais. A Espiral Magícia e... Trixa, né? Acho que eram os decks. É, o Trixa não tomou nada. Eu achei bem interessante isso. Vocês estão vendo ali que nem a Trap do deck foi limitada. Nada disso. O Trixa não tomou lista. Eu achei bem interessante, cara. Vamos ver aí. O deck é bom, tá, gente? Trixa é um deck muito bom, aliás. Desculpa. Mas... Meu Deus. Sumiu a voz, gente. Desculpa. Mas sobre o Resort, gente... Vale muito a pena. Eu acho que... Eu espero que esse tenha sido o último hit do Espiral. Que o Espiral morra. Acredito que não. Que o deck ainda é decente. Mas... Vamos ver até que ponto ele é decente, né? A um ponto de, tipo... De sobressair os outros decks. Eu acho que não. Acho que esse hit aí... Deu... Deu uma... Uma ritada boa na Espiral de novo, né? É. De qualquer forma, eu acho que não teria outra carta que eu colocaria aqui, não. Banir o Slipper. É. É... Mas isso aí é eu que tenho um problema com o Slipper, né? Então... Resort, excelente escolha da Konami. Eu acredito que já devia banir de uma vez. Mas já resolveu o problema. Limitou. Então, tudo bem. É... Solo Indugament. Caramba! Essa carta também é outra, viu? Gente, eu acredito que... Nada demais, sabe? É uma carta que, assim... Que ela só nega a Summon Inerente, Spell e Trap. Ela não nega efeito. Então, o monstro tá lá. O seu monstro tá lá enchendo o saco. Ativando os efeitos. 1.300 coisa. O Digament não vai negar. Então, além de tudo, ele te paga metade dos seus pontos de vida. É uma carta muito boa. Se você fazer um campo insano e setar ela. Porque aí você consegue proteger suas floodgates de Spell, de Twin Twist, essas coisas. Mas eu não vejo muita relevância, não. Acho que o pessoal deve usar ela no site. Pra quando começar e querer começar mais absurda ainda. E ter a chance de puxar ela. Não vejo ela sendo muito impactante no jogo, não. É... Não mudou nada daqui. Tranquilo. Tá. Muita coisa mudou aqui. Vamos lá. Moral Tete não está mais na lista. Tudo bem. Beleza. Não faz muita coisa, não. Black Luster, foda-se. Trooper, foda-se. Rayo, foda-se. Brion Neck, foda-se. Brain Control, foda-se. É o Shadow Fusion. Interessante, cara. Cara, enquanto a Construct estiver... Tiver banida. Acho que Shadow não faz muita coisa, não. Então, acho que não é muito irrelevante, não. Fusul e Fusion, foda-se. Mind Control. Interessante, hein. Preparation of Heights. Muito interessante. Sacrifice. Foda-se. Botolomis. Interessante. E Torrente ou Tributo. Nossa, Torrente. Cara, Torrente é uma carta muito boa, hein. Tá a três agora. Delícia. Delicinha. Porque Torrente é uma carta que pune e o cara que sai invocando 50 bichos, né. Então, é interessante. Eu achei bem interessante a Konami liberar a três da Torrente. Eu acredito que o formato, ele não vai mudar muito, não, sabe, gente. Tipo assim, eu acredito que o Magician vai continuar aí, porque ele vai continuar um deck muito forte. Perdeu aí o turno zero insano, né. Fazendo os combos Ita na Trap. Mas, agora eu falei, gente. Tem como buscar a Trap, né. Usando a do Elixir Advent. Então, eu acredito que o formato mudou. Eu acredito que isso vai dar uma mudada no Yu-Gi-Oh. Mesmo que continue Spiral e Magician, que são os decks dominantes. Eles vão jogar de outro jeito, sabe. Vai tornar o jogo menos insano. Eu acredito que essa é a palavra que o Yu-Gi-Oh precisa, né. Que é diminuir um pouco a insanidade, gente. Porque, pelo amor de Deus. O cara começa e faz um campo e ganha. Você não joga. Você assiste. Então, a partir do momento que o jogo tá assim, é problema, cara. E eu acho que banir o Maxi foi uma coisa muito... Gente, sério. Eu não esperava o banimento do Maxi. Eu concordo perfeito. Mas não tô discordando, gente. Eu concordo muito com o banimento do Maxi. Mas não esperava. Confesso pra vocês. Não esperava, não. O Konami me surpreendeu. Doublo e Iris também nunca pensei. Na hora que eu pensei no Magician, eu falei assim. Wings on Wire ou Reminis. Tornou, foi o Doublo e Iris mesmo. E concordo. A trepa do Magician é extremamente absurda. Então, gente. Eu tô ansioso, gente. Eu vou começar pra vocês. Tô ansioso. Vou trazer, sim, um vídeo pra vocês. Dos decks, né. Que vai ser o Magician. Tem o Zephra. O Trickster. E o Spiral, provavelmente. Talvez eu traga uma análise deles pra vocês, né. Mas disso, vamos ver como é que ele vai ficar o deck, né. Vamos estudar um pouco pra ver como é que eles vão fazer. Vai ter um ICS agora. E o UDS também. Num formato novo. Que é interessante. Então, pode ser que vai rolar vídeo aí do UDS e do ICS pra vocês também, ok. Bom, é isso então. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o seu like pra gente no canal do vídeo e do canal. Às vezes, você vai se encontrar na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que viu no capítulo dos conteúdos, não esquece de se inscrever. Hoje, pessoal, daqui uma hora eu vou abrir uma live pra gente jogar Resident Evil 4 juntos, beleza. Então, é isso, pessoal. Até daqui a pouco pra quem for me acompanhar na live, beleza. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E até a próxima.